O governo federal editou uma medida provisória que muda a revisão do frete do transporte rodoviário de cargas. A partir de agora, a tabela pode ser revisada quando o preço do diesel oscilar 5% e não mais 10% como era antes. O preço do diesel é o fator de maior impacto no custo total do frete. A medida, segundo o governo federal, é para amenizar os efeitos da alta dos combustíveis sobre os caminhoneiros.